Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira atividade. Aqui do meu lado eu tenho o meu colega e amigo Pedro Henrique Reis, que é cardiologista pela Sociedade Brasileira, médico do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, diretor administrativo da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Ele vai dividir comigo a moderação dessa mesa aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Então, aqui ao meu lado, o doutor Gerson Bred, de Cascavel, cardiologista pelo Instituto Dantes Paranaense de São Paulo, docente da Unioeste, coordenador da residência de cardiologia do OP de Cascavel, presidente da Sociedade de Cardiologia na gestão 2016-2017. Nós temos uma agenda bem, bem, hoje complexa, bem cheia, então nós vamos iniciar já de imediato. E eu vou chamar para iniciar a primeira apresentação o doutor Dalton Bertolin Precoma, que é professor titular da cardiologia pela PUC do Paraná, doutor em cardiologia pela USP, mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Paraná, e chefe do departamento de cardiologia do Hospital Juliana Carum. E, além disso, ele é o atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo bom dia. Ele vai só falar para a gente sobre o nosso tema, novas terapias para reduzir o risco cardiovascular, e o tema do doutor Dalton, os lipídios e outros. Bom dia a todos, é um prazer... Está no automático aqui. É um prazer estar aqui e começar esse meeting internacional. Nós vamos falar, então, sobre os lipídios, a PCSK9 e outros. Então, eu trabalho com pesquisa clínica, mas não tenho conflito de interesse nesta apresentação. É muito importante relembrar que, há muitos anos, em 61, nós tivemos o estudo de Framingham, que deu início aos grandes fatores de risco. Em seguida, tivemos, em 72, o cálculo do LDL, que nortiu até hoje as metas lipídicas com o doutor Friedewald. E depois, as mutações identificadas do LDL pelo doutor Brown e Goldstein, que ganharam, em 85, o Prêmio Nobel. A Quiruendo, em 76, já descreveu a ação dos inibidores da HMG-corredutase, e assim começou a era das estatinas. E o primeiro trial que evidenciou em prevenção secundária foi o 4S, em 94. E depois, vários estudos, e até que em 99, os estudos entre estatina e placebo foram abolidos por tamanha evidência que as estatinas tinham. E depois começaram a parte grande salto que deu dos inibidores da PCS-K9 em 2003. É muito importante que o LDL é indiscutível. E se tornou um axioma, como esse artigo do ESC muito bem descreveu. Axioma, traduzindo o que nos diz, é uma sentença verdadeira. Então, a evidência é baseada em dados genéticos, em dados epidemiológicos e estudos clínicos. E isso é muito importante. E isso veio a ser corroborado com o estudo Interhart, em 2004, publicado no Lanset, onde sete fatores de risco são responsáveis por 90% da causa, da contribuição do infarto agudo. E isso é muito importante, sendo um dos principais a dislipidemia. E esse trabalho corrobora, quando estudou a PCR, que a normalidade dos lípides realmente são os principais fatores de risco, seguido do tabaco e o estresse psicossocial em terceiro lugar. É muito importante que isso evidenciou que o LDL, quanto mais baixo, é melhor. Nos últimos anos, hipertensão, a glicemia e etc., quando você reduz muito, até não tem uma evidência tão forte quanto isto, que o LDL realmente é muito importante. E vejam que o LDL foi muito bem sacramentado, e nesse trabalho dos trailistas com quase 200 mil pacientes, evidenciou que o decréscimo é 40%, 50% do risco cardiovascular. E as estatinas, então, nesses estudos, quanto menor a redução, maior é a evidência da redução do risco cardiovascular. E quanto maior o tempo, como esse estudo demonstra, maior é a ação. Então, esse estudo, comparando um ano, os trails, comparando um ano, dois e etc., deram, então, com isso, uma grande contribuição que nós devemos manter a longo prazo em populações específicas. Os trails, tanto na prevenção primária, secundária e coronariopatia aguda, evidenciam, então, que as estatinas têm um poder muito grande na redução de prevenção de DAC. E do AVC fatal e não fatal também, com vários estudos, tendo essa tendência da mesma forma. O LDL, para reduzir, nós temos vários remédios, várias potências, e as mais potentes estatinas é a atorvastatina e a rosovastatina. Porém, se nós associarmos, como em verde, aqui representado, com o exetimib, assim o vastatina passa a ter um poder interessante nesse contexto. E é muito importante que o exetimib teve um destaque especial nesse estudo chamado Improved, onde reduziu a taxa de eventos em 20%, em 10%, com P significativo, com NNT de 56. Então, e esse estudo que foi durante sete anos de evidência. E a evidência foi mais chamativa nos diabéticos. Então, com os diabéticos, teve uma evidência significativa. E é interessante que, quando nós dobramos o efeito da estatina, nós temos 6% de benefício. Se associarmos exetimib, nós temos 19% a 23% desse contexto. E é muito importante, apesar de toda essa potência e a evidência, o risco residual. E esses trabalhos, vocês vejam que nós temos um risco residual muito grande. Então, a necessidade, mesmo com a exetimib, mesmo com a estatina, não é atendida de sobremaneira. Então, nós temos que identificar um grupo de alto risco para futuros eventos de doença aterosclerótica. E no Guidelines de 2018, do American College, American Heart, eles determinam, então, que esses maiores eventos sejam, esses alto risco, então, de doentes que são classificados para irmos além do que a estatina e a exetimib, são pacientes com recente síndrome coronaria aguda, história de infarto, história de AVC isquêmico e doença arterial periférica. O alto risco, aqui determinado por esses fatores, e o muito alto risco, quando a pessoa, além desses fatores, tem um evento maior coronariano. Então, isso é muito importante, porque nós temos, além disso, quando considerar, então, a terapia sem as estatinas. E são esses três elementos fundamentais. São pacientes que têm um alto risco cardiovascular e que, apesar da dose máxima, não atingiu a meta lipídica. Em segundo lugar, para pacientes com disepidemia familiar. Em terceira, quando tem tolerância marcada, apesar do tratamento máximo da estatina. E, para isso, então, esses pacientes são candidatos a exetimib e os inibidores da PCSK9. Esses inibidores da PCSK9, são, eles tiveram uma evolução fantástica. Em dez anos, foi na história da medicina, da cardiologia, um dos grandes medicamentos, onde a sua, o descobrimento da mutação associada a essa proteína, então, a PCSK9, até os traios comprovarem a liberação pelo FDA, demoraram em torno de 11 a 10, a 11 anos. Isso é muito importante, então, que, depois disso, os guidelines adotaram essas condutas naquelas três posições que nós comentamos no diapositivo anterior. Então, hoje é bem sacramentado essa ação das inibidores da PCSK9. E nós temos duas moléculas. Uma terceira, que era um receptor murínico misto, teve uma resistência, depois de um ano, da própria molécula, e deixou de ter a sua ação. Então, nós temos o alirocumab e o evolocumab nesse contexto. São anticorpos monoclonais, são medicações subcutâneas, então, uma tecnologia muito específica, por isso, o preço é um pouco maior, apesar de estudos de fármaco-economia darem um benefício em cima disso. O estudo Fourier, então, foi o que comprovou a diminuição com P significativo de 59% de redução no LDL e um favorecimento nos desfechos primários e secundários. O segundo estudo, ODSI, que comprovou, então, o alirocumab, também em 18 mil pacientes. O perfil desses estudos é um pouco diferente, porque o Fourier permitia qualquer estatina, aqui era rosovastatina e atorvastatina. O Fourier permitia coronariopatia até 5 anos, aqui são pacientes mais agudos. E o ODSI também mostrou uma redução semelhante, significativa, então, desses desfechos. Então, desfechos maiores e alguns dos desfechos secundários, que pelo tempo eu não vou especificar. E isso foi incorporado, então, nos guidelines, como tanto nos guidelines americanos e europeus, foram os primeiros, dando, então, a consideração do PCSK9 nesse contexto. De perspectivas futuras, nós temos um capítulo, até hoje, numa penumbra, que é a hipertrigliceridemia, onde os guidelines ainda dão estilo de vida e dieta, as estatinas, para quem tem, apesar de não ter um poder tão grande em triglicerídeo, e nas graves hipertrigliceridemias, mais no contexto de prevenção de pancreatite. Porém, esses pacientes têm um risco muito grande de triglicerídeo alto em diabéticos. E, por isso, tem alguns estudos, e esses dois com ômega 3 foram negativos, aberto o ano passado, e um que vai ser aberto em 2022. E teve, o ano passado, no American Heart, o Reducid, que é um ômega 3 com uma disposição farmacológica específica, é de alta potência, o ácido eicopentoico, onde reduziu 25% do risco relativo em diabéticos e com triglicerídeo alto. Isso, essa medicação já está disponível nos Estados Unidos, não está vindo para o Brasil por razões de custo também. E a perspectiva, e reduziu desfechos primários, secundários, então, consistentemente, e abrindo a curva logo de início. E um outro estudo, que nós temos a satisfação também de participar, é um estudo prominente, com 10 mil pacientes, onde é um fibrato de terceira geração, ou pemafibrato, onde, nesses 10 mil doentes, vão ser acompanhados em 5 anos, e também, e que inclui diabéticos com triglicerídeo de 200 a 500 miligramas por decilitro. Então, em considerações finais, o LDL, como causa de aterosclerose, é um conceito consagrado. Apesar da mídia negativa, em todo o mundo tem seus figurantes conhecidos, o LDL não tem discussão como causa. As estatinas têm uma comprovação muito consistente na redução de mortalidade. Os conceitos do risco residual devem ser sempre considerados. A izetimib tem um papel muito definido na potencialização das estatinas, com quase 20% a mais. E a PCSK9 tem um elevado poder de redução do LDL na influência de mortalidade. E os novos estudos nos mostrarão algum benefício a mais entre triglicerídeo e antiabéticos. Obrigado. Obrigado, doutor Dalton. Ainda nesse assunto de novas perspectivas na redução de risco cardiovascular, quero chamar nosso colega e amigo, doutor José Rocha Faria Neto, autoridade em aterosclerose, ele é pós-doutor em aterosclerose pela Universidade da Califórnia, professor aqui, professor titular de cardiologia da PUC do Paraná, ex-presidente do departamento de aterosclerose da SBC. Doutor Rocha, 12 minutinhos, por favor. Obrigado, meu amigo, doutor Gerson, meu amigo, doutor Pedro, prazer enorme ter os senhores aqui hoje para discutir esse ponto tão importante que nos foi proposto. Essa é a minha relação com a indústria. Eu acho que o doutor Dalton mostrou de maneira muito clara que nas últimas décadas a redução do colesterol teve sempre um papel principal na redução do risco cardiovascular. Já temos quase um século de história de colesterol como fator de risco para a doença aterosclerótica, mas nós temos agora 25 anos, como o doutor Dalton mencionou, da primeira publicação que mostrou que o tratamento com uma estatina em pacientes pós-infarto do miocárdio reduz de maneira significativa o risco cardiovascular. Isso foi demonstrado no estudo 4S já há 25 anos, e de lá para cá, dezenas de estudos com estatina comprovaram que realmente a redução do colesterol com essas drogas reduz o risco cardiovascular de maneira bastante importante. Mas o fato é que se nós olharmos para todos esses estudos e mesmo os últimos estudos que o doutor Dalton mostrou com os inibidores de PCSK9, Odyssey, Fourier, e mesmo o estudo Spire, mesmo nos pacientes que recebem essas medicações, que têm o colesterol bastante reduzido, um percentual significativo desses pacientes vai apresentar um evento cardiovascular. A isso nós chamamos de risco residual, ou seja, é um risco que permanece apesar da terapêutica efetiva na redução lipídica. Portanto, é certo que nós precisamos achar outros alvos terapêuticos para poder reduzir o risco cardiovascular desses pacientes. Dentre esses novos alvos, definitivamente, a inflamação aparece como um grande protagonista, porque a aterosclerose é uma doença inflamatória. A gente tem esses conceitos há muito tempo, mas foi em 1999 que o doutor Russell Ross, de Washington, publicou um paper no New England, em que o título era aterosclerose, uma doença inflamatória. E é uma inflamação na parede do vaso que acontece pela presença dos fatores de risco. Então, o que nós fazemos hoje, ou fazíamos até há pouco tempo atrás, era única e exclusivamente tratar os fatores de risco, mas a gente não tratava a inflamação que estava por trás. Como a gente faz em uma infecção, por exemplo. Você traz, você dá o antibiótico, você trata a bactéria, mas você não trata a inflamação, porque sabe que tratando a bactéria, a inflamação vai reduzir. Mas o ponto que fica é que a gente tem esse processo inflamatório na parede do vaso. E quando a gente fala em inflamação, todos nós já sabemos que é possível marcar o grau de inflamação vascular quando se dosa proteína ser reativa pelo método ultrasensível. Já tem alguns anos que nós sabemos que mesmo indivíduos saudáveis sem eventos cardiovasculares prévios que tem proteína ser reativa elevada tem um risco cardiovascular maior do que aqueles que tem a proteína ser reativa normal. Isso foi demonstrado num estudo com médicos americanos, que é o Physicians Health Study, das enfermeiras americanas, que é o Women's Health Study, e que mostram exatamente a mesma coisa. Quanto mais alta a proteína ser reativa, maior teu risco cardiovascular. E aí vem a pergunta, tudo bem, mas a proteína ser reativa, ela está lá como um marcador da doença, marcador do risco cardiovascular, ou ela em si tem um protagonismo na formação da placa aterosclerótica que possa levar a algum evento? Isso é importante para definir principalmente se a proteína ser reativa deve ser um alvo de tratamento. Alguns estudos de randomização mendeliana mostraram que se você tem polimorfismos, alterações genéticas que te fazem nascer com a proteína ser reativa mais alta, isso não aumenta teu risco cardiovascular. Ou seja, não é a proteína ser reativa. Esses são dados de quatro cortes de estudos distintos feitos em Copenhague, mostrando que mesmo indivíduos que têm quatro polimorfismos com alterações com elevação de mais de 60% da proteína ser reativa, embora fosse de se esperar que esses indivíduos tivessem um risco maior de doença cardiovascular, que o risco observado não está aumentado. Ou seja, ter a proteína ser reativa elevada única e simplesmente não é o problema. Ela funciona como marcador. Ela não é, portanto, o alvo terapêutico a ser tratado. E quando a gente olha a via metabólica da proteína ser reativa, é fácil de interpretar isso. Todo mundo sabe que a proteína ser reativa na verdade é uma proteína de fase aguda de inflamação. Você tem a produção de interleucina 6 no processo inflamatório, vai haver a sinalização no fígado e com isso a gente tem a produção da PCR. A PCR é o produto final nessa cascata de inflamação. Ela só está marcando, está dizendo que tem inflamação. Tanto é que a gente usa para outros processos, para investigação de doenças reumatológicas, infecção, por exemplo. Mas não é ela, então, o alvo terapêutico. Ela pode funcionar como um marcador além do marcador de risco, como um marcador da necessidade de um tratamento mais agressivo na redução lipídica, por exemplo. O estudo Júpiter mostrou isso. O doutor Paul Riddick mostrou no estudo Júpiter que se você tem um indivíduo de risco intermediário, que não teria necessidade de tomar estatina pelo valor de LDL, mas que tem uma proteína ser reativa acima de 2, se você der rosovastatina para esse indivíduo, você vai reduzir o risco cardiovascular. Então, a proteína ser reativa pode funcionar como uma ajuda na tua estratificação de risco. Embora isso seja um pouco controverso também, mas não vou entrar aqui na estatística C da proteína ser reativa. Mas, enfim, ela pode te ajudar nessa situação, mas ela não deve ser o teu alvo terapêutico. Isso se discutiu muito no estudo Júpiter. Quer dizer, se perguntava, então tá, mas eu tenho que ficar dando estatina em dose mais alta até baixar a proteína ser reativa? Não, não é esse o ponto. Ela é só o marcador de que talvez você deva começar mais precocemente com o tratamento de redução lipídica. Se não a proteína ser reativa, qual é o alvo terapêutico, então, dentro dessa cascata inflamatória? E aí, dois estudos que tiveram o doutor Paul Riddiker, que é o homem da proteína ser reativa, mas que também fez dois estudos com drogas distintas, nos mostraram que a gente pode ter resultados diferentes. Eu vou mostrar aqui para os senhores dois estudos. Um que foi publicado no ano passado, que é o estudo SIRT, que usou metotrexate em dose baixa, e vou mostrar os resultados do estudo Cantos, que usou o Canakinumab, que eu já vou mostrar para os senhores como funciona. Ambos os estudos publicados no New England, o SIRT, do metotrexate, 2018, o Cantos, do Canakinumab, 2017. No SIRT, com o metotrexate, que é uma droga que não se sabe exatamente, ela é usada há muito tempo pelos reumatologistas, mas a gente não sabe exatamente qual é a ação inflamatória, é certo que ela deve usar a via da adenosina, mas nós não sabemos exatamente como. Nesse estudo, foram selecionados pacientes com doença coronariana estável e que tivessem diabetes ou síndrome metabólica também. E esses pacientes foram randomizados para receber placebo ou metotrexate na dose de 15 a 20 miligramas por semana. O que se viu inicialmente é que o metotrexate não tem qualquer efeito em redução de proteína C reativa e também não reduz a interleucina 1 beta, que nós já vamos ver a importância dela um pouco mais para frente. E, consequentemente, como parece que ela não interfere, então, de maneira tão significativa nessa subinflamação da aterosclerose, não foi de estranhar que o metotrexate em dose baixa não trouxe qualquer redução do risco cardiovascular. Por outro lado, no estudo Cantus, a via foi diferente. A população era um pouco distinta, eram pacientes também com doença coronariana estável, mas há exemplo do estudo Júpiter, para entrar no estudo tinha que ter proteína C reativa persistentemente elevada, acima de 2 miligramas por litro. É o mesmo valor de corte usado no Júpiter. Renomizados para Canaquinumab, em doses distintas, ou placebo. O desfecho primário de infarto não fatal, morte cardiovascular e AVC não fatal. Então, o que é o Canaquinumab? O Canaquinumab é um anticorpo monoclonal anti-interleucina 1 beta. O que acontece na placa aterosclerótica? Na presença de cristais de colesterol, nós temos a ativação do inflamossoma da NLRP3 pelos cristais de colesterol. Isso desencadeia toda uma sequência inflamatória com a quebra da pró-interleucina 1 beta por uma caspase e forma a interleucina 1 beta. E a interleucina 1 beta, sim, diferente da proteína C reativa, vai ter uma ação local na parede do vaso, perpetuando e amplificando esse processo inflamatório. Então, o Canaquinumab vai agir de maneira específica inibindo a interleucina 1 beta. Quando nós olhamos os marcadores inflamatórios, como já haviam sido demonstrados em estudos fase 2, o que se viu é que o Canaquinumab traz uma redução significativa da proteína C reativa. Ela, obviamente, isso acontece por uma inibição da interleucina 1 beta, porque a interleucina 1 beta sinaliza a produção da interleucina 6, que é quem vai sinalizar a produção da proteína C reativa. E o que foi demonstrado também é que o Canaquinumab não tem qualquer efeito sobre lipídio. Ou seja, qualquer efeito em desfecho só poderia ser atribuído à ação anti-inflamatória. E o que se viu, então, foi que o Canaquinumab trouxe uma redução de 15% do desfecho primário, morte cardiovascular, AVC não fatal, infarto não fatal, em pacientes com doença coronariana estável e proteína C reativa elevada. Interessante chamar a atenção que esses pacientes estavam otimamente tratados do ponto de vista clínico, com antiplaquetário, com estatina, inibidor da ECA, ou BRA, beta-bloqueador, quando cabia. Então, a gente está trazendo uma redução do risco adicional em cima do que se tinha com a terapêutica toda otimizada. E redução significativa também do desfecho secundário. Então, juntando tudo isso e chegando à nossa conclusão, é certo que a inflamação per se responde por parte do risco residual dos nossos pacientes que já estão recebendo a terapêutica padrão. A proteína serreativa tem que ser vista como um marcador. Ela não é um fator de risco, ela é um marker, não é maker. Os resultados conflitantes dos dois estudos que eu mostrei, do Canto e do Sirtes, mostram que a via inflamatória a ser tratada é crítica para a resposta clínica. e que a inibição da interleucina 1-beta com o canaquinumabe, ela pode trazer então redução de desfecho cardiovascular nos pacientes que já estão otimamente tratados. Uma pergunta fica, eu acho que a gente pode discutir isso aqui no final. Quer dizer, como é que nós vamos combinar todas essas novas drogas nos nossos pacientes que já estão otimamente tratados? Isso é algo ainda a ser discutido, mas já antecipo que não existe a curto e médio prazo a intenção da Novartis, que foi quem desenvolveu o canaquinumabe, de colocar essa droga no mercado com a indicação da prevenção secundária. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Rocha pela excelente apresentação e mantendo o nosso foco no contexto de reduzir o risco cardiovascular, eu tenho o prazer de chamar o doutor Renato Lopes, que veio apresentar o nosso congresso. O doutor Renato Lopes é professor de medicina da divisão de cardiologia da Duke University, onde foi premiado como melhor orientador em 2018. Desenvolve pesquisas na área de fibrilização atrial, insuficiência cardíaca e anticoagulantes. É fundador e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e do Centro Brasileiro de Saúde Global da Escola Paulista de Medicina, em colaboração com a Duke e Marinha do Brasil. Doutor Renato, 12 minutos, por favor. Muito obrigado a todos, bom dia. Queria agradecer mais uma vez o convite, é um prazer muito grande estar nesse congresso, nessa região do país, que eu tenho muitos amigos queridos, é muito bom estar presente. E o tópico que me foi pedido é um tópico que talvez poderia ter sido um congresso de três, quatro dias, tamanha é a quantidade de dados que existem nessa linha hoje de pesquisa, que é os antitrombóticos. Então, o que a gente vai tentar abordar é alguns aspectos únicos que eu considerei interessante abordar em 12 minutos. Esse é o paradigma do antitrombótico, não tem free lunch, como a gente fala, não tem almoço de graça. Na hora que a gente vai dar qualquer antitrombótico, a gente vai aumentar o risco de sangramento. Então, o nosso objetivo vai ser fazer um equilíbrio entre reduzir ao máximo os eventos isquêmicos, mantendo um risco de sangramento que é razoável e que não vai ser mais importante do que o benefício no lado isquêmico. E eu vou usar essa frase do Bill Gates e a última frase do meu amigo Rocha para falar o que eu vou abordar na minha aula. Porque, na verdade, a gente já fez muitas descobertas nos últimos anos. Novos antiagregantes plaquetários, prazo grelt, cagrelor, cangrelor, novos anticoagulantes orais, dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e doxabana. Mas, hoje, o grande avanço na medicina vai ser não simplesmente no uso dessas medicações, mas em aprender como combiná-las. Então, pegando o gancho da última frase do meu amigo Rocha e essa frase do Bill Gates, que é não simplesmente grandes avanços nas descobertas por si, mas como aplicá-las na prática clínica e, particularmente, nos antitrombóticos, como combinar essas diferentes terapêuticas que existem hoje em dia. E, quando a gente olha em combinações de antitrombóticos, essas são as situações mais clássicas onde a combinação de antitrombóticos acontece de uma maneira ou de outra. Pacientes com semicoronarena aguda, pacientes com doença arterial crônica estável, doença arterial periférica, fibrilação atrial e, mais recentemente, um dos tópicos mais quentes da cardiologia, que é o doente que tem fibrilação atrial e que agora desenvolve semicoronarena aguda, porque agora a gente vai ter que usar terapia tripla, talvez três drogas, e isso pode ser muito perigoso, a gente quase não tinha nada de dados nessa linha e é onde eu vou focar a minha aula nesses próximos dez minutos que me restam. Mas só para lembrar que como evoluiu esse ramo, evoluiu da maneira que a medicina sempre vai em pêndulos, a gente tem que ir para um extremo para perceber que aquilo não funciona, a gente reacionalmente leva as coisas para o outro extremo para perceber que, na verdade, a verdade deve estar no meio. Então, durante muito tempo, começando com a semicoronarena aguda, a gente só foi somando drogas. Olha, aspirina é importante, olha, mas se a gente der a heparina vai bem também, olha, mas agora se der essa nova droga chamada clopidogrel, ela vai melhor ainda, e olha, agora a gente pode inibir a palagrita ainda melhor e dar uma coisa chamada inibidor 2B3A. E a gente dá quatro drogas para o doente que está com semicoronarena aguda e deixa ele em um ambiente que eu chamo de pré-hemorrágico, ou seja, o componente espirra e sangra, porque ele está com muitas vias inibidas quatro drogas. E aí a gente percebe que isso não é tão importante, porque, sem dúvida nenhuma, aquilo tem um efeito na isquemia, mas quando ele sangra, ele para todas as drogas e aí ele tem infarto, morte, AVC, tromboso, estente. Então a gente aprende que o sangramento nesse cenário começa a ser importante, quanto mais grave o sangramento, maior é a mortalidade em 30 dias, e a gente estende isso até três anos. Esse já é um paper que a gente publica há seis anos atrás, mostrando que o doente que sangra e sobrevive até a hora da alta, mesmo que a gente ajuste para tudo que aconteceu para o doente, o doente morre mais em três anos. Ou seja, então sangramento hoje é um marcador de risco. Sangrou, vai evoluir pior, por diferentes motivos, ou porque você faz hipotensão e faz isquemia, ou porque você para todos os outros antitrombóticos, ou porque você recebeu transfusão e com isso você fica inflamado e você faz trombose de microcirculação. mecanismos múltiplos fazem com que o sangramento levem a piores desfechos. De modo que hoje não dá mais para olhar só em sangramento e nem só em isquemia. Então, como a gente falou do pendro que vai para os dois lados, a gente tem que achar aquilo que eu chamo de sweet spot. O que é o sweet spot? O sweet spot é olhar em isquemia, olhar em sangramento e achar para cada doente a dose certa dos antitrombóticos na combinação correta pela duração correta que vai me dar o maior benefício líquido que é a maior redução em eventos isquêmicos a um menor custo de sangramento. Vejam que não é zero porque o sangramento nunca vai ser zero. Na hora que eu ponho um antitrombótico o risco já está lá. Então, a minha função vai ser minimizar esse risco ao máximo possível. E quando a gente olha em doença coronária e FA, esses são os pacientes que realmente sofreram por não terem sido estudados. E por que eles não foram estudados tão frequentemente até muito pouco tempo atrás? Porque eles são pacientes de altíssimo risco. Esses doentes sangram, esses doentes fazem ABC, infartam, morrem. Então, ninguém quer estudar esses pacientes. Só que esses pacientes existem na prática clínica. Vejam que se a gente pegar todos os pacientes com FA que têm indicação de anticoagulante e que são submetidos a uma revascularização coronariana, esses doentes são na magnitude de milhões. Então, existem milhões desses pacientes andando por aí a gente vê esses doentes toda semana, em alguns centros todos os dias, tamanha é a frequência desses doentes e a gente tem que saber o que fazer para esses doentes. A gente sabe que a FA é um marcador de risco. Então, pacientes que têm FA nesse cenário vão evoluir pior. A gente sabe que a FA é um marcador de risco para a insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca com FA, morre mais. TEP com FA, morre mais. AVC com FA, morre mais. Simicoronariana aguda com FA, morre mais. Ou seja, FA é sempre um marcador de risco. Quando o doente aparece com FA, ele vai evoluir pior do que aquele doente que não apareceu com FA. Então, o resumo dessa ópera é aqui. Eu tenho que usar dupla antiagregação plaquetara para evitar trombose existente e eu tenho que usar o anticoagulante para evitar o AVC. Mas quando eu combino essa terapia naquilo que a gente chama de terapia tripla, o risco de sangramento fica proibitivo e a má notícia é que não tem maneira de a gente tratar esses três elementos ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que achar o sweet spot. Mas vejam a complexidade de achar o sweet spot. Se a gente olhar em todas as drogas que eu tenho disponível hoje, anticoagulantes, antiagregantes, diferentes doses, diferentes combinações e diferentes durações, se vocês fizerem a matemática, eu fiz aqui para os senhores, isso nos dá hoje 2,8 milhões de combinações diferentes para tratar esse paciente. É impossível a gente ter 2,8 milhões de combinações e o resultado disso são diretrizes como essa. Que uma quantidade enorme de flechas, a gente não sabe nem por onde começar e podem apostar que sempre que a gente tem uma diretriz com esse número de flechas, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente precisa ter dados robustos para guiar a conduta e não ter esses documentos que eu considero ficções científicas, porque são basicamente opiniões de especialistas em dados que não existem. A prova é que isso é verdade não só nesse ramo, mas em toda a cardiologia. Esse é um paper que a gente publica no JAMA há três meses atrás, fazendo uma revisão de todas as evidências em cardiologia nos últimos 10 anos. e vejam, senhores, que tanto na diretriz europeia como na americana, a proporção de nível A de evidência é em torno de 8,5% nas americanas e 14,2% nas europeias. Ou seja, na maior parte das vezes, a gente não sabe o que a gente está fazendo na cardiologia, porque a minoria das evidências são baseadas em grandes ensaios que nos dão a resposta com grande alta, com grande grau de confiabilidade. E aí começam a surgir os consensos, consensos de especialistas, mas eu acho muito interessante porque o que define um especialista? Conhecer o dado melhor que ninguém, mas se o dado não existe, como ele pode ser um especialista? Então, são pessoas que chegam em uma sala, votam, e aí, às vezes, uma decisão é 13 versus 12 e sai no consenso que o 13 é a conduta a ser feita. Cadê o consenso naquilo? Não existe. Então, a gente precisa de dados sólidos para guiar a conduta. A boa notícia é que começam a acontecer agora, então, nos últimos três anos, ensaios importantes, ensaios randomizados nesta área com novos anticoagulantes, estudo Pioneer, estudo Redual, estudo Augustus há três meses atrás, o que nos permite hoje colocar todos esses dados numa meta-análise. Uma meta-análise que a gente publicou há um mês atrás no JAMA, comparando mais de 10 em 10 mil pacientes, portanto, de alto poder científico, as diferentes estratégias terapêuticas. Mas como é estratégias terapêuticas que têm que ser comparadas, eu não posso fazer uma meta-análise comum, porque uma meta-análise comum compara droga A versus droga B. Aqui eu quero comparar estratégias terapêuticas, então eu faço uma Network Meta-análise. E a Network Meta-análise me permite comparar um esquema versus outro esquema versus outro esquema versus outro esquema. Ou seja, ela compara esses quatro esquemas terapêuticos ao mesmo tempo entre si. Novo anticoagulante com e sem aspirina, varfarina, com e sem aspirina, todo mundo recebendo um P2Y2 inibidor. E o que a gente mostra é que para sangramento maior, não tem dúvida que o grupo que ganha é o novo anticoagulante, mais o inibidor P2Y12, sem a aspirina, ou seja, evitar a aspirina aumentou a segurança significativa dessa combinação. Vejam que, particularmente, no sangramento intracraniano, isso foi verdade. então o melhor benefício em termos de sangramento intracraniano é o inibidor P2Y12 mais o novo anticoagulante, ou seja, sem a aspirina. E quando a gente olha em mês, que é o fecho esquema, a gente fala, nossa, mas eu vou tirar a aspirina e vou pagar um preço. E vejam que a gente não paga esse preço. Ou seja, a gente fica mantendo a aspirina lá, onde ela só está causando sangramento e não está evitando nenhum evento esquêmico adicional. Vejam que isso é verdade para a mortalidade por todas as causas, isso é verdade para a mortalidade cardiovascular, isso é verdade para o infarto agudo do meu cardio, isso é verdade para o AVC, e isso é até verdade para tromboses existentes, para aqueles intervencionistas que acham que a aspirina está lá salvando tromboses existentes, e mesmo que esteja, é uma situação, é uma redução muito, muito pequena, às custas, um sangramento muito grande, de modo que para a grande maior parte dos pacientes, a gente não vai precisar da aspirina nesses casos. Então, a conclusão dessa meta-análise, que hoje é o maior estudo na literatura nesse ramo, mais de 10 mil doentes, é que para doentes com semicoronarena aguda, que tem fibração atrial, o melhor regime é um novo anticoagulante na dose correta, na dose que previna AVC, mais o inibidor P2Y12, sem a aspirina, porque esse vai ser o grupo que vai ter melhores reduções em sangramento e o mesmo risco de eventos isquêmicos do que regimes que incluam inibidor de vitamina K e aspirina. E hoje, em 2019, usar aspirina, clopidogrel e varfarina é quase que proscrito. Vão ser muito poucos pacientes que vão ter essa indicação, mas hoje, essa é a pior das combinações, de modo que a gente vai ter que ter uma indicação muito, muito específica para ter que usar essa combinação. Futuro e presente, eu acho que finalmente agora a terapia tripla vai embora para a grande maior parte desses pacientes e mesmo naqueles que a gente tiver que usar a terapia tripla vai ser por um tempo muito limitado e não há de eterno. A gente espere que com esses dados agora a gente tenha mais consistência nas diretrizes, que pare de ser um achismo que as pessoas escrevam e seja baseado nas melhores evidências e obviamente que a gente continua estudando as melhores combinações e as melhores durações dessas medicações através de ensaios randomizados. E essa situação vai ficar ainda mais complexa porque agora começa a chegar aí uma nova classe de drogas, os imbedores de fator 11 ativado, que já estão em fase 2 e até o ano que vem a gente deve estar chegando aí com os estudos fase 3 e se se mostrarem benefícios, aqueles 2,8 milhões de permutações vão subir para 10, 15, 20, 100 milhões de permutações nesse ramo. Então, de novo, mais importante do que saber aplicar uma ou outra droga é agora entender como combiná-las da maneira mais segura para cada paciente. muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Renato. Para encerrar a última participação, doutor Olímpio Ribeiro França Neto, mais um velho amigo. O Olímpio é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, membro do Comitê de Avaliação de Trabalhos do Congresso Europeu, diretor do Instituto Paranaense de Cardiologia, cardiologista na Quanta de Curitiba. Olímpio vai nos falar de controle metabólico na abordagem da redução do risco. Bom dia. Eu agradeço o convite da comissão científica e aproveito para parabenizar o doutor João Vítula, o doutor Rodrigo Cerce e a equipe pelo empenho e pela dedicação na realização desse grande evento. O doutor Rodrigo Cerce me pediu para falar sobre as novas terapias para o diabetes que reduzem risco cardiovascular. E esse é um assunto importante porque o diabetes aumenta em duas a quatro vezes o risco de doenças cardiovasculares. E a doença cardiovascular é responsável por aproximadamente 50% das mortes no diabetes. Quando nós falamos de risco cardiovascular no diabetes, nós temos o risco aterotrombótico, ou seja, o risco de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, mas também o risco de insuficiência cardíaca. E nos últimos quatro anos, nós tivemos a publicação de grandes trials comprovando o benefício cardiovascular de duas classes de antidiabéticos. Inicialmente, vamos nos lembrar dessa meta-análise que teve um grande impacto quando foi publicada em 2007 e que nos mostrava que uma glitasona, a roseglitasona, poderia estar associada a um aumento do risco de infarto do miocárdio e morte cardiovascular. Entretanto, uma outra meta-análise com uma outra glitasona, a pioglitasona, não sinalizava para este aumento de risco. E nós, nesta época, estávamos justamente avaliando os efeitos vasculares da roseglitasona em um modelo animal na PUC do Paraná com o doutor Dalton Precoma e com o doutor Alexandre Alessi. E daí, cresceu o nosso interesse com relação à segurança cardiovascular dos antidiabéticos. Na verdade, esse interesse pela segurança cardiovascular de drogas utilizadas por diabetes vem desde a década de 60, com o estudo do GDP. Posteriormente, com dados de um aumento de risco cardiovascular com o muraglitazar. Em 2007, com esta meta-análise do doutor Nissen e da roseglitasona, que nós já citamos. Em 2008, com dados do estudo Acorde mostrando que uma redução intensa da glicemia estaria associada com o aumento de mortalidade. E todos esses dados levaram à elaboração de um guidance para a indústria farmacêutica em 2008, pelo FDA e em 2012, pela Agência Europeia de Medicamentos. E este documento, elaborado pelo FDA, recomenda que novas terapias para o diabetes demonstrem não estar associadas a um aumento inaceitável do risco cardiovascular. E aqui, nós temos os estudos com os inibidores da DPP-4, os estudos de desfecho cardiovascular com relação ao desfecho triplo de morte cardiovascular, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral não fatal, o SAVOR com a saxagliptina, o EXAMIN com a halogliptina, o TECOS com a citagliptina. Esses estudos mostraram a segurança cardiovascular dos inibidores de DPP-4, ou seja, não há um aumento do risco de eventos em relação ao placebo. E nós podemos incluir aqui também o estudo Carmelina com a linagliptina, que não consta nesse slide, mas que também demonstrou a segurança cardiovascular dessa droga. Houve um aumento de risco de hospitalização por eficiência cardíaca com a saxagliptina no estudo SAVOR, o que não foi observado com os outros inibidores da DPP-4. Esse slide nos dá uma noção temporal dos estudos de desfecho cardiovascular com antidiabéticos publicados nos últimos seis anos e o que se espera de resultados de estudos para os próximos quatro anos. Em laranja, nós temos aqui os estudos com inibidores da DPP-4, que já foram citados. Em azul escuro, os estudos com agonistas do GLP-1. E aqui, nós podemos destacar o estudo LIDER, publicado em 2016, o SUSTAIN-6, publicado em 2017, e o Rewind, publicado há poucos meses, agora em 2019. Em azul mais claro, nós temos os estudos com inibidores da SGLT-2, e aqui eu destaco o EMPAREG, publicado em 2015, o CANVAS, publicado em 2017, e o estudo DECLARE, publicado agora em janeiro de 2019. Vamos começar com os inibidores da SGLT-2. Além de uma redução da glicemia, outros efeitos são esperados com consequente modulação dos fatores de risco cardiovascular, como a redução da pressão arterial, da rigidez arterial, a redução da adiposidade visceral, do estresse oxidativo e a alteração do perfil lipídico. E aqui, nós temos os estudos de desfecho cardiovascular com os inibidores de SGLT-2 em relação ao desfecho primário composto de morte cardiovascular, infarto não fatal, acidente vascular cerebral não fatal. o empareg com a empaglifosina, o canvas com a canaglifosina, o DECLARE com a dapaglifosina. Vejam a consistente redução do desfecho primário nos três estudos que não alcançou significância estatística no estudo DECLARE. aqui, nós temos os desfechos primários e os componentes individuais de cada um desses três estudos. Observem aqui a redução de mortalidade cardiovascular que foi demonstrada no estudo em empareg. Houve uma redução da hospitalização por ciência cardíaca que foi considerada que foi um desfecho secundário no estudo empareg e no estudo canvas e foi um desfecho primário no estudo DECLARE. Na verdade, um composto de morte de origem cardiovascular ou hospitalização por ciência cardíaca que foi reduzida às custas de uma redução da hospitalização por ciência cardíaca no estudo DECLARE. É importante considerar que houve diferenças das características das populações desses estudos. Vejam que no estudo em empareg 100% dos pacientes apresentavam doença cardiovascular enquanto no estudo canvas 35% da população não apresentava doença cardiovascular apenas fatores de risco e no DECLARE 60%. Também com relação à insuficiência renal ela esteve presente em um menor percentual de pacientes do estudo DECLARE. Recentemente foi publicada uma análise do estudo DECLARE publicada no Circulation há poucos meses com mais de 3.800 pacientes que haviam apresentado um infarto um infarto prévio e essa análise mostrou uma redução de 16% do risco de desfecho primar de morte infarto e AVC nos pacientes que receberam da paglifosina. Houve também uma redução de 19% do composto de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca. Uma outra análise recente do DECLARE também publicada no Circulation no começo desse ano avaliou pacientes com insuficiência cardíaca que corresponde a 11,5% da população de 17 mil pacientes do DECLARE. Então os pacientes com insuficiência cardíaca foram estratificados em insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida ou insuficiência cardíaca com fração de injeção não conhecida. Por que não conhecida? A insuficiência cardíaca não era um critério de inclusão do DECLARE. Muitos pacientes não tinham a disponibilidade do dado fração de injeção. E o que esse estudo mostrou, essa análise demonstrou, foi que os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida que receberam a DAPA tiveram uma redução de mortalidade cardiovascular de 45%. Com relação à redução da hospitalização por insuficiência cardíaca, ela esteve presente nos dois grupos. Vamos agora aos análogos de GLP1. Além da redução da excremia, existem outros benefícios cardiovasculares, como a redução da inflamação, a redução da extensão da progressão de placa, a melhora da captação da glicose pelo miócito e a melhora da função endotelial. Nós temos aqui nesse slide os seis estudos com agonistas do GLP1, o estudo ELIXA com a ELIXA-senatide, o LIDER com a Lira-U-Liraglutide, o SUSTAIN-6 com a SEMA-glutide, o EXCEL com a Xenatide, o estudo HARMONY com a Obiglutida e o estudo REWIND com a Dulaglutida. É importante considerar que houve diferenças com relação às características das populações desses estudos, onde no ELIXA e no HARMONY 100% dos pacientes apresentavam doença cardiovascular estabelecida, enquanto no REWIND apenas 30%, ou seja, 70% apresentavam apenas fatores de risco. O estudo ELIXA e o estudo EXCEL demonstraram a segurança da ELIXA-senatida e da EXA-senatida com relação a desfechos cardiovasculares, não houve aumento do risco de eventos em relação ao placebo. O estudo LIDER com a Liraglutida, SUSTEN-6 com a Semaglutida e HARMONY com a Obiglutida demonstraram uma redução do desfecho composto de morte, infarto e AVC com esses análogos do GLP-1. E, mais recentemente, o estudo REWIND também mostrou esse benefício com a Dulaglutida. aqui nós temos os desfechos primários e os seus componentes individuais desses importantes estudos com agonistas do GLP-1, enfatizando que, no LIDER, houve uma redução de morte de origem cardiovascular, no SUSTEN-6 de acidentes vasculares cerebrais não fatais e no HARMONY de infarto não fatal. Não houve aumento do risco de hospitalização por ciência cardíaca em nenhum dos estudos com agonistas do GLP-1. E, recentemente, foi apresentado esse estudo no congresso do ADA, o Pioneer 6, que avaliou a semaglutida em uma população de diabetes com doença cardiovascular estabelecida ou diabetes diabéticos acima de 60 anos com doença subclínica e ele atingiu o seu desfecho primário de segurança, mostrando não haver aumento do risco de eventos cardiovasculares em relação ao placebo e houve, em uma análise de componentes do desfecho primário, redução de 51% de mortalidade cardiovascular e de 49% de mortalidade total. O posicionamento do ADA 2009 é de que, para diabéticos com doença aterosclerótica estabelecida, nós devemos optar preferencialmente pela utilização de um análogo do GLP-1 e na impossibilidade e ou associação do inibidor desse GLT-2 que tenha demonstrado benefício cardiovascular em estudos clínicos. Em pacientes em que predomina a insuficiência cardíaca ou a doença renal, opção preferencial por um inibidor desse GLT-2, quando existe contraindicação ou efeitos colaterais à utilização de um análogo do GLP-1. Esse slide resume os resultados dos estudos de desfecho clínico com os novos antidiabéticos, mostrando a segurança cardiovascular dos inibidores da DPP-4, o benefício cardiovascular com os inibidores de SGLT-2 e agonistas de GLP-1. No slide anterior faltou apenas o dado do Pioneer 6 e aqui do Rewind, também mostrando o benefício desse agonista do GLP-1 em desfechos cardiovasculares. Concluindo, a doença cardiovascular é responsável por aproximadamente metade das mortes dos pacientes diabéticos, estudos, resultados positivos foram demonstrados nos estudos Empareg, Canvas, Declare, LIDER, Sustain6, Harmony e Rewind. E os estudos de desfecho cardiovascular nos mostram a segurança dos inibidores de DPP-4 e o benefício cardiovascular observado com inibidores da SGLT-2 e agonistas do GLP-1. No futuro, nós temos estudos que estão em andamento que vão nos demonstrar se esse benefício observado em pacientes diabéticos pode se estender a outras populações, mais especificamente no caso da insuficiência cardíaca com a utilização dos inibidores da SGLT-2. Muito obrigado. Só nós temos cinco minutinhos para a discussão, já quero abrir para a plateia enquanto os quatro palestrantes, por favor, tomam assento à mesa, para que a gente aproveite esses poucos minutos, já está aberto a plateia, por favor. Perguntas? Deixa eu começar. Doutora Célia? Outro microfone, faz favor. Por favor. para a Célia, rapidinho, por favor. Parabéns a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Renato Lopes, que é mais uma curiosidade futurística do que uma realidade atual. Vendo o teu estudo e o COMPAS, que é outro cenário, a gente não vai, assim, um dia pensar em substituir o antiagregante pelo anticoagulante na doença coronariana, na doença aterosclerótica estável? Então, essa pergunta é muito interessante e, de novo, ela é completamente especulativa, né? Eu acho que a gente vai começar aos poucos. Eu acho que hoje a gente conhece a ação antiagregante plaquetária dos novos anticoagulantes. Então, hoje isso está comprovado. Por isso, resultados como COMPAS em pacientes sem FA e resultados como augustus em pacientes com FA. Por que que eles mostraram tão benefício apenas com o inibidor P2Y12 e do mais fraco de todos, como o clopidogrel no augustus ou a própria aspirina no COMPAS? Porque hoje sabe-se que os inibidores de fator 10 ativado têm uma ação antiagregante plaquetária. E essa ação não é fraca. Essa ação é uma ação via o receptor de trombina na plaqueta, que é a maneira mais forte de você se inibir uma plaqueta através do receptor de trombina. Então, eu acho que a gente tem que começar de um começo. Eu acho que agora a gente teve um grande começo onde a gente começou a aprender que less is more, ou seja, menos é mais. E talvez os estudos no futuro possam mostrar que talvez esse menos possa eventualmente até chegar apenas uma droga. Mas não tem nenhum estudo ainda? Não, não, não. Ainda não. Já foi quase um parto conseguir convencer os intervencionistas a randomizar para aspirina ou placebo. Eles ainda acreditam que tem que dar aspirina pacientes com FA que não tem indicação de aspirina ainda recebem aspirina. Então, isso é algo interessante. Eu acho que eventualmente a gente pode para alguns tipos de doentes até chegar lá, mas vai ser para um futuro muito distante porque as pessoas são muito arraizadas a conceitos antigos que não necessariamente se provam ser verdade. Ninguém mais da plateia? doutor Valmor Lenk? Doutor Tadeu? Em relação às estatinas, eu tenho pacientes que têm intolerância à lactose e todas as formulações que eu conheço têm lactose. Existe alguma que não tem ou está sendo estudada alguma coisa? Eu tive esse problema também com pacientes com intolerância muito grave e foi o paciente que chamou a atenção sobre isso. E daí, realmente, todas têm a lactose no recipiente. O que eu fiz é uma prática que nós não adotamos, eu mandei formular sem a lactose. Foi a única maneira que eu vi, sabe? Daí, esse paciente tinha o exetimib também e isso é bem real e um alerta a todos, sabe? Porque intolerância à lactose está algo na mídia, tem mais gente sendo diagnosticada. Muitos são, muitos não, mas os que realmente são têm esse problema. Não sei se eu falei, os demais da mesa têm alguma opinião. Quer acrescentar alguma coisa? Ou acha de lactose com estatina? Rocha, acho que sobrou pouco tempo, alguém mais da plateia? Acho que um minutinho. Eu fiquei um pouco confuso ali na conclusão onde você colocou ali que a inflamação é marker, not maker, quer dizer, ela é marcador e não é um fator de risco, não é um fator causal de doença, mas ao mesmo tempo a conclusão foi que a canaquinumabe pode acrescentar alguma redução de risco. Então, se o tratamento direto da inflamação pode acrescentar alguma redução de risco, por que ela não é um agente causal de doença? O que eu coloquei ali, Gerson, é que a PCR é um marcador, não é a via a ser tratada, não a inflamação como um todo, o problema é que a PCR a inflamação sim, ela é uma via a ser tratada, mas não a PCR, a PCR está lá só no ponto final, ela não tem nenhum papel fisiopatológico na formação da placa a terosclerótica. Só nós estamos em cima da hora, doutor Furlan, última então, saideira, rapidinho lá, estamos em cima da hora que agora às 9h30 tem uma palestra internacional aqui no auditório. Entre os novos anticoagulantes, orais, da Bigatana, Pixabana, Rivaroxabana, eu desconheço comparação head-to-head para saber qual seria a melhor opção. Já deve ter comparação indireta, então, para o clínico, qual seria a primeira escolha entre os anticoagulantes orais, os novos? Da Bigatana, Rivaroxabana, Pixabana. Parece o Rocha me colocando na fogueira aqui lá no congresso da SOSESP. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem a comparação direta e as comparações através de ensaios ou estudos que não são randomizados, por mais que você faça um propensity score matching perfeito, a melhor análise estatística, sempre vai ser sujeito a viés. Então, o que eu acho é que a gente tem que analisar as drogas e os seus subgrupos. Exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o doente que é dialítico, o doente com ciência renal não dialítico, a da Bigatrana tem uma perda da segurança, porque ela é escritada 80% pelo rim. Já a Pixabana mostrou uma segurança ainda maior no doente com lesão renal. Então, por exemplo, apesar de eu não ter uma comparação direta, a Pixabana vai ser uma droga que eu vou escolher preferencialmente em relação à da Bigatrana para o paciente com insuência renal. Idoso, mesma coisa, a gente vê a perda de segurança do sangramento intracraniano com a Rivaroxabana ou com a da Bigatrana em pacientes acima de 75 anos. Acaba tendo um pouco mais de sangramento com a da Bigatrana e com a Rivaroxabana a gente acaba tendo igual a Varfarina para sangramento intracraniano. Então, eu vou preferir a Pixabana ou mesmo a Idoxabana para os pacientes mais idosos. Então, esses grupos, infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica, uma resposta mágica que é o que todo mundo gostaria, mas eu falaria que a gente tem que tomar cuidado com as comparações indiretas, mas elas fundamentalmente refletem, apesar de todo o viés, isso que eu acabei de dizer, o reflexo das análises de subgrupos e o perfil de segurança e de eficácia de cada droga em determinados subgrupos que vai fazer com que você preferencialmente comece com uma delas em relação a outras. Em vários cenários clínicos, não esqueça que qualquer uma delas vai poder ser usada, mas tem cenários que a gente vai preferir uma em relação a outra. Para terminar, eu queria perguntar para o Olimpio se ele considera que as evidências com o agonista de GLP-1 e com o inibidor de SGLT-2 já são suficientes para mudar a diretriz e colocar essas duas classes como preferenciais em relação à metformina no início do tratamento do diabetes em paciente de alto risco. Todos esses estudos que eu mostrei resultados são pacientes que já estavam em uso de metformina e que foi acrescentado. Por outro lado, as evidências que a gente tem de redução de risco cardiovascular com a metformina são muito fracas em relação às evidências que nós temos hoje em dia com inibidores de SGLT-2 e agonistas de GLP-1. Então, a recomendação posicionamento 2009 do ADA é que você como, primeiro, a droga a ser acrescentada à metformina para esses pacientes de risco cardiovascular estabelecido, seja aterotrombótico ou relacionado à insuficiência cardíaca, seja uma dessas duas classes de medicação. É, lógico. É, 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 é...